Gente, essa briga aqui foi, como diz a Junogueira, babado, cara, cê tá doido, o André pistolou, meu amigo, cê tá doido, mano, vamos pra mais um vídeo, cara, o André pistolando, depois que, por causa da morango, ele foi para a roça, cara, olha lá, o André se revoltou com o Grupo A, se liga nessa treta aqui, mano. Eu não coloquei nenhum de vocês na roça, vocês estão me colocando na roça, tenho a consciência que vocês estão me colocando, eu não coloquei nenhum de vocês, vocês agora estão me colocando na roça, tá tudo bem, eu fiz as coisas, eu vou assumir, tá tranquilo, tá tranquilo, eu tô na roça, beleza, tá tranquilo, esquenta não, tá tranquilo. Tá, pra quem não entendeu o que aconteceu, foi o seguinte, no Resta 1, a Bia salvou a Pétala, o que salvou a Morango, e a Morango, surpreendentemente, salvou a Kerline, traduzido, passou a bola pro Grupo B, cara, olha isso, esqueci, falou tipo, dane-se o André, e aí, a Kerline salvou o Pelé, e salvou o Irã, que sobrou ali essa traição, né, essa traquinagem, por assim dizer, o Pelé, cara, deu dó, desculpa falar, mas deu dó, né, deu dó do André, cara, que vai sofrer aí, tendo uma roça aí na frente, cara, quem vocês vão eliminar nessa roça, depois de amanhã, né, que será o Chapéu do Fazendeiro, hoje, amanhã, depois de amanhã não, amanhã, a gente vai colocar uma enquete após o Chapéu do Fazendeiro, pra ver quem vai ganhar, quem ganhou o Chapéu do Fazendeiro, a gente vai botar aqui no canal a enquete dos três principais roceiros, quem vocês vão tirar, tamo junto gente, voltamos mais tarde com mais vídeo, take very much, till next time.